Olá, Pimpolhos! Tudo bem? Tia Carol tá morrendo de saudade. E trouxe pra vocês hoje uma brincadeira muito fácil. Vocês vão separar algumas garrafinhas de água, de Coca-Cola, latinha. Vão precisar de folhas coloridas. Se não tiver as folhas coloridas, é só pintar, né? Aí vocês pegam o pincel, a tinta e a folha branca que vocês pintam de verde, azul, vermelho e amarelo. O que tem que fazer? Fácil. Rasgar, ó. Não é puxar pros lados, é um dedinho pra frente e o outro para trás. A cor verde. Na garrafinha verde. Azul. Na garrafinha azul. Ó, só pode usar uma mão, hein? A garrafinha, a garrafinha vermelha, o papelzinho vermelho, ó. Força nos dedos, hein? Vai ajudar vocês a escrever melhor, ó. E a amarela. Força, 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 força. Os pequenininhos também podem fazer. É só a mamãe ajudar, ok? E aí eles podem segurar a garrafinha e colocar. Se o pedacinho de papel for grande e eles não conseguirem amassar tudo e não passar, eles podem usar o dedo, ó. Ok? Combinado? Não se esqueça. Fique em casa e lave as mãos. Beijo da Tia Carol, se cuidem, tá?